Nesse papo de esperar o farol abrir, vamos falar um pouco de jogo, o que implica risco, mas a gente está falando mais de banco imobiliário do que de futebol. Gente, vamos parar de analisar as contas, você tem que cumprir as suas obrigações, mas ninguém é obrigado a ser campeão, a vencer um jogo, a eliminar um maior rival, um dos grandes rivais nos pênaltis, no mata-mata, sem jogar um grande futebol, só porque investiu mais, só porque hoje tem mais dinheiro, diferentemente do que era o próprio Palmeiras em 2014, que não tinha elenco, não tinha time, não tinha futebol e nem ainda tinha o seu maravilhoso estádio de volta. Então essa história de que o Jair Ventura, grande treinador, que fez milagres com pouco dinheiro no Botafogo, está fazendo um trabalho muito bom na Vila Belmiro, fica reclamando que foi eliminado por um time que tem mais dinheiro. Eu não vi o treinador do Botafogo de Ribeirão Preto reclamar quando perdeu também nos pênaltis para o Santos do Jair Ventura na fase anterior, só porque tinha menos dinheiro que o Santos. Estamos falando de Colossos, estamos falando de um bicampeão do mundo, de um tricampeão da América, do Santos Futebol Clube do Pelé, parceiro do pai do Jair Ventura, que sabe muito bem que o dinheiro pode trazer mais facilidades, mas não necessariamente felicidade, ainda mais num jogo como o futebol e não banco imobiliário. Então gente, vamos parar com essa história de que o Palmeiras ou qualquer grande, pelo nível de investimento, tem que ser campeão de tudo. Fora o Paris Saint-Germain na França, ninguém é obrigado. É só ver o que é o Manchester United, é só ver que na Espanha ou ganha o Real Madrid ou ganha o Barcelona, não dá para ganhar os dois, e em São Paulo, na América, no Brasil, em qualquer lugar, o Palmeiras e o Flamengo, o próprio Corinthians, que tem muito dinheiro da televisão, eu sou obrigado a ganhar tudo. Obrigado, sim, é você. No futebol, em qualquer área de atuação, em qualquer campo da vida, pagar as contas. Isso sem obrigação e nem sempre a gente paga. Agora, sem obrigada a vencer, infelizmente, só na nossa mentalidade tacanha, que fica cobrando futebol como a gente cobra débito e tem crédito. Obrigado.